Música Pampa Debates, oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas, a proteção certa para a sua família. Unined Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Piscoito Zezé, carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul, simplesmente para ver você crescer. E sistema Ossergs Sescope RS. Cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Olha, sexta-feira, todo mundo com bom humor aqui, que espetáculo. Começando pelo nosso general, eterno comandante militar do Sul, ministro. Foi tudo na vida, na carreira militar. Serviço prestado à república extraordinária. Eu penso que todos nós admiramos. E graças a Deus é gaúcho. Pena que não é de Cachoeira, o único problema é de Farroupilha. General de Exército José Carlos Denardi. Prazer em estar aqui de novo. Bom, o prazer é todo nosso, realmente o grupo aqui presente, telespectadores. É sempre um prazer voltar ao teu programa, que está conhecidíssimo neste Rio Grande. Todos já falam no Pampa Debates, de maneiras que é muito bom estar com vocês aqui de novo. Eu atravessando a Júlia de Castilhos, eu e o Neymânica. Uma senhora, eu fico olhando por Ney, olhando. O senhor não participa no Pampa Debates, a TV Pampa por Ney? O Ney disse, participo. Pai, eu assisto o programa, estou sempre junto. E o Ney disse, e o apresentador está aqui, olhou para mim, mas não é mesmo. Ela reconheceu o Ney, não reconheceu a minha. Ainda bem. É isso mesmo. O Ney está nos assistindo lá. Continue assim. E não me toque. Continue assim, Paulo Sérgio. E o nosso presidente da Lide, Eduardo Fernandes. Satisfação. Satisfação estar aqui contigo novamente, aqui no programa. Essa bancada sempre qualificada, né, Paulo Sérgio? Já assistiu o programa que é um canhão de audiência, como o general falou aqui. É impressionante sempre que a gente vem aqui, como todo mundo fala. E é essa audiência qualificada. Então, uma satisfação estar aqui com o Fernando do Farsul. Mas já vai apresentar, tá? Troca de lugar comigo. Sempre vai apresentar e eu vou para... Não, eu vou dizer que eu já faço a apresentação. Uma satisfação estar aqui contigo novamente. Sempre bom. E esse jovem, que eu tenho admiração por ele. Vocês não conhecem, não viram ele ainda se pressar, mostrar os seus conhecimentos. É uma figura. Não é à toa que o presidente Esperotto investiu muito, né? Calgou na Farsul uma posição invejável. Hoje é assessor direto do presidente Gedeon Silveira Pereira. É o meu amigo Luiz Fernando Cavaleiro Pires. Prazer em ter doutor aqui. Prazer é meu. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com essas mentes brilhantes. Eu estreando, né? Falo muito de jogador de futebol estrear no Maracanã, no Beira Rio ou no Arena. Eu estou aqui no Pampa Debates. É um prazer muito grande. O Paulo Sérgio, que é um amigo da casa, um amigo da Farsul, amigo do nosso saudoso presidente Esperotto. Como bem colocaste, ele me deu a oportunidade de estar na Farsul. Está hoje acompanhando pessoas brilhantes como o nosso presidente Gedeon Pereira e tantos outros que estão lá na casa, né? Gedeon é um craque também, né? A Farsul, aliás, é pródiga em craques, empreendedores, realizadores. Aliás, é a federação de quem é o sustentáculo da economia gaúcha brasileira, que é o setor primeiro, como dizia o presidente Esperotto. Ele não dizia primário, ele dizia... Não é primário, é setor primeiro. Primeiro da economia. É, então vamos repetir essa frase dele. E fome se combate com... Agricultura forte. São as expressões, né? Que vieram da Farsul. E qual é a outra? Tem tantas outras como pra Farsul, pro autor rural não tem tamanho. Isso. Quem foi que lembrou isso ontem aqui no programa? Foi o Nestor, se eu não me lembro. Ou foi o Lamar, que eu não me lembro quem foi que repetiu essa expressão também. É que quando o Partido dos Trabalhadores assumiu o poder, se dividiu a classe de produtores. E pra nós nunca teve divisão, produtor é produtor, né? Cada um com o seu tamanho, com o seu negócio, mas a gente defende todos os produtores rurais. E o presidente Esperotto, com muita habilidade, sabia usar essas frases como ninguém, né? Não é verdade. Deixou a sua marca e o seu registro lá. Mas seja bem-vindo, viu, Luiz Fernando. Muito obrigado. Seja a primeira de uma série, hein? O Eduardo Fernandes, quando começou no programa, era um gurizinho aqui também. Agora, agora já... Tu tá com idade agora, Eduardo? Faço 40 esse ano. Como era verde, meu vale. Lembrando o Carlos Ribeiro aos 40 anos de idade. Bárbara. Tu não sabe o que eu fazia aos 40. Tu nem... Nem sei se eu quero saber. Jogava de centroavante, jogava de centroavante. Mas, ó... No time. Golhador. Centravante e goleador. Não. Não? Não, ia dizer, porque era só nós com coragem pra usar, pra não usar aliança, né? Mas tu não, tu não. E tu és casado? Não. Não. O tamanho da aliança, deixa eu ver. A dona Maria, não é isso? Eu costumo dizer que o tamanho da aliança é o tamanho da desconfiança. A senhora tá bem. Tá, tá bem. Relativa à confiança. Confiança mesmo em mim, ó, que não tenho. Agora, tem os noivos da casa, né? Nós estamos comemorando noivados agora, né? Vai ter hoje com o primeiro. Tem uma colega nossa aí, a Roberta, que tá de aniversário hoje, mas também comemorando o seu noivado. Acho que até vinou colorada com essa história toda. Nosso brigadeiro Raul José Ferreira Dias. Vou dar um cumprimento aos nossos telespectadores. Deixa eu ver se já tá com o lenço na mão direita. Não tá, hein? Não tá, hein? E eu tenho que aguentar isso. Ué? Tem que aguentar. Alguém tá dizendo alguma bobagem? Não, não, não. Alguém tá mentindo? Não, muito carinho. Ah, bom. Muito carinho. Eu queria só cumprimentar os nossos telespectadores e principalmente os nossos internautas também que nos acompanham aqui no Facebook. Então, deixar o nosso abraço e cumprimentar a nossa bancada hoje especial, super qualificada. Nosso presidente da Uniodonto, Porto Alegre, porque o Irno já vai ficar uma ciumeira, porque o Irno é presidente da Uniodonto e resta da Federação das Uniodontos, o nosso Júlio César Maciel. Prazer tê-lo aqui. Prazer. Estreando no programa hoje. Exatamente. Temos duas estreias. Duas estreias. É como a gente... Um jovem e o outro jovem há mais tempo. É verdade. É, um pouquinho mais. Não, é um prazer cumprimentar. Eu queria cumprimentar os componentes da mesa e os nossos telespectadores também. A gente agradecer, Paulo Sérgio, pelo convite da gente poder vir representando o sistema cooperativo do Estado, que está nessas semanas, nessas duas primeiras semanas do mês, comemorando o Dia Internacional, que estivesse lá no dia C. O dia... Olha, sexta, sábado, retrasado. Às nove da manhã eu estava lá com a temperatura de quatro graus. Sábado passado. Foi sábado passado agora? Sábado passado, dia seis. Depois saí de lá, foi o aniversário do Lamáquia, lá no Aras, do Lamáquia, aliás. Mais de mil e quinhentos convidados, uma festa assim, fantástica. Então, é uma satisfação muito grande estar representando o Porto Alegre. Olha aqui, não fui convidado nem saindo de casa para dizer, ah, pô, esse cara é um chinelão, não fui convidado para o aniversário do Lamáquia. Diz o Rogério Medeiros, foram três mil. Não, eu estou fazendo justiça, foram mil e quinhentos. Foi metade. Merece. Muito bem. Merece. O Cláudio estava aqui, disse, não faz isso com meu irmão, vão pensar que é verdade. Mas, prazer em tê-lo aqui. Nossa, o Neodonto vai bem. Indo muito bem. Bom. Sabe que o cooperativismo é o chavão do professor Virgílio, né? O cooperativismo na crise cresce. E nesse momento em que... Quem coopera, cresce. Quem coopera, cresce. E quem coopera, não compete. Sim. Coopera. Então, nós estamos desde 2014 na presidência da Uniodonto e, felizmente, de lá pra cá, a gente só tem crescido. 2014. 2014. Março de 2014, nós assumimos. Fomos reeleito o ano passado. E nesses cinco anos aí, a gente só cresce. A Uniodonto, em termos de receita bruta, nesses cinco anos já passou dos 55% de crescimento. Maravilha. Quantos associados tem? Quantos cooperados tem? Nós estamos com em torno de 600 cooperados. E em Porto Alegre? Nossa região, nós atuamos por uma área de atuação. Tipo Unimed, então. Pega Litoral e encerra. Só que a nossa é bem maior, que é a Unimed Porto Alegre, por exemplo. Nós começamos lá em Torres e vamos até Jaguarão. Estamos ligando? A de Porto Alegre? São 66 municípios na nossa área de atuação. Então, realmente é bastante grande. Lógico, exceto ao norte aqui, nós vamos até Sapucaia, né? Depois tem a Uniodonto, Vale dos Sinos. E lá na Zona Sul tem um pedacinho lá, que é a Uniodonto Rio Grande Litoral, que ela compreende quatro municípios. Lógico, depois tem a... Nós somos oito singulares no Estado, trabalhando no sistema cooperativo odontológico. Oito Uniodontos. O senhor é natural de Porto Alegre? Eu sou natural de Iguaíba. Eu nasci em Iguaíba. Me perdi o umbigo em Barro do Ribeiro. Terra de Zé Esperoto. Zé Francisco Esperoto, né? Estava conosco lá no aniversário do Lamaque. Grande figura o Esperoto. Mas a família Maciel é muito grande na fronteira também, né? Também. Ah, Maciel é... Livramento, Dom Pedrito. São Francisco de Paula, São Doutor da Patrulha. Ah. Livramento tem bastante. Pelotas. Pelotas é... Sim. É imensa a família Maciel. Pronto. Maciel... Tem mais Maciel que Pinto. Tem mais. E eu conheço o Maciel Pinto, que é de Itaqui. Mas, ó... Então... Duplamente feliz, então. Duplamente feliz. Que maravilha. Meu caro brigadeiro, meu caro general, Eduardo Bolsonaro, embaixador em Washington, os senhores acham uma boa? Eu... Eu já manifestei. Eu já manifestei. Eu acho que é antiético, mas não diz nada que não... Que seja proibido. Mas, no meu ponto de vista, é antiético. É. Apenas isso. Depois do Marco Aurélio Garcia, eu aceito qualquer coisa. Apenas queria dizer o seguinte. Também é antiético. Antiético não. Foi até... E nós temos no Supremo Tribunal, no Superior Tribunal Federal, nós temos juízes que nunca foram juízes. No Supremo Tribunal Federal. No Supremo Tribunal Federal. Militar não. Supremo Tribunal Federal. Militar, por enquanto, já foi. Temos juízes que nunca foram... Ministros que nunca foram juízes. Então... A maioria não foi. Pois é. Então, é discutível isso. Agora, não é proibido. Eu acho que é antiético. Eu acho que, além de ser antiético, eu acho que o momento, acho que, estrategicamente, vai ter mais, por exemplo, ônus do que bônus. É. Então, não que ele não seja preparado, não que ele não tenha, vamos dizer assim, a competência pra fazer o trabalho. Não é isso. Mas, na hora que tá dando só munição pro time contra jogar. Só pra... Só pra aí. Tá dando pedra pro time contra jogar. Mas quem sabe seja isso, né? Não, pode ser. Quem sabe seja isso. Pode ser. Criar uma situação... Agora, isso é da arma pra quem não, não, não... Pra quem tá morto. Aí tu começa a revigorar as pessoas, dando armas. Ó, Sérgio, como eu já disse na reforma, eu acho que não era o momento. Momento que não é propício de anunciar isso, quando nós estamos em plena reforma e pode até ocorrer prejuízos para a reforma. Então, eu acho que... Vamos ver os civis do programa. Tu concorda, Eduardo? Eu concordo aqui com o general Faló. Ah, tu concorda com o general? É, eu concordo que é inadequado. Primeiro, inadequada colocar o filho por ser uma coisa antiética. O momento é inadequado devido à votação da reforma da Previdência. Então, isso pode causar alguma turbulência. Isso já era pra estar pautado e não tá. Então, vamos ter agora a próxima semana. Talvez isso seja só no começo de agosto que volte esse segundo turno e podem vir consequências através dessa indicação. E no momento que a gente lembra de nomes como Moreira Salles, embaixador... Foi embaixador, eu acho. E a gente olhar, assim, eu acredito que, talvez tenha competência, mas eu acho que teria que trilhar um carinho... Mas já tivemos Vinícius de Moraes, embaixador. Mas deveríamos criar... Mas o Vinícius de Moraes era... Ele era da carreira. Ele era do Instituto do Brasil. Exato, diplomata. Ele era do Instituto do Brasil. Então, talvez, eu acredito, uma indicação... E não foi um bom ministro. Diplomata de carreira seria um... Não foi um bom diplomata. A gente tá falando da maior economia do mundo, né? Ao menos na visão dos colegas. Ele era um dos maiores poetas do Brasil, né? Então, era outra. A cabeça era outra. E as pessoas aceitavam. É. E o Luiz Fernando, o que é isso? Eu me somo também. Por mais que não seja ilegal, é imoral. Então, não seria o adequado. Nós temos, além da reforma da Previdência, outras reformas por vir. Tem que ser o foco do governo. Realmente, um momento totalmente inapropriado. A gente sabe que o governo tá focado nesse primeiro... E agora, no segundo turno, já, da reforma da Previdência na Câmara. Depois, tem o Senado ainda. Ou seja, é longa ainda. Tem até setembro para a reforma da Previdência. Nós comentávamos aqui da importância da reforma tributária. E, posteriormente, a reforma política. Então, tem tanta coisa para ser feita no Brasil. Ele focar justamente nisso que vai criar, não sei se problemas para o governo, mas críticas. E a posição vai ter mais munição para poder criticar do governo. Jogar é... Doutor Júlio. Bom, deixa eu... O doutor Júlio tem uma pinta sobre Arnaldo Jabor, não tem? Ele lembra o Arnaldo Jabor. E um amigo meu que foi presidente do Unibanco, Joaquim Francisco de Castro Neto. Mas, Paulo Sérgio, eu sou dentista por vocação e administrador por opção. E eu acho que cada macaco no seu galho. Eu, quando assumi o Uniodonto, é porque eu já participava do Conselho de Administração e percebia que havia pouco profissional técnico nas suas áreas dentro do Uniodonto. Então, foi com esse objetivo que eu me lancei, ou me lançaram, candidato à presidência do Uniodonto. Eu sou um técnico. Eu sou um profissional, desde lá dentro das quatro paredes do meu consultório, como no Uniodonto. Então, eu procuro colocar pessoas técnicas nos lugares técnicos. Ou seja, cada macaco no seu galho. Eu acho que não tem nada a ver isso que o Bolsonaro está fazendo. Eu acho que ele teria... Eu acho que ele tem na mão muita coisa boa para fazer. E ele está simplesmente deixando escapar pelo meio dos dedos. Com o que ele tem dito e o que é agora com essa do Eduardo. Eu, como me somo ao general, eu acho que pode ser... Não tem nada de ético nisso aí. Eu acho que não tem nada a nada. Eu acho que mais do que... Em termos de imoral. Mas eu foco o seguinte. Não é estrategicamente... Não é o momento. Não é... Vai criar... Está criando uma arola para cima dele. Então, tudo bem. Eu vejo pela ética e pela estratégia. E não é... Presidente, tem outras coisas. Tem outras coisas. Tem coisas mais importantes aí. Aqui mesmo no Rio Grande do Sul, tem coisas muito importantes que podem ser resolvidas sem essa... Criar essa... Essa celeuma toda. Essa celeuma toda que não vai levar a nada. O CREMERS é contra a abertura de novos cursos de medicina. A criação de mais vagas nos cursos já existentes também é condenável. Mais de quantidade é preciso buscar isto sim, mais qualidade. Hoje são 336 faculdades de medicina em todo o país. 450 mil profissionais em atividade. Não faltam médicos. O que falta é mais estrutura e uma política séria de saúde. A Vinhos do Mundo é como todos nós, apaixonados por vinhos. Quem é o único que deu um ar aqui? Mas é, eu não cuido. O vinho desperta isso, desperta paixões. Numa sexta-feira, hein? Poxa vida. E com isso apreciamos... A paixão é uma realidade. E com isso apreciamos os melhores Malbecs argentinos, o Carbiner do Chile, que é espetacular. Os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes da França e a melhor expressão da nossa Serra, da Serra Gaúcha, lá do Vale dos Vinhedos. Pois na Vinhos do Mundo, você encontra um trabalho minucioso para que você aproveite os melhores rotos do mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br Aliás, tem uma promoção na Vinhos do Mundo. É hora de recuperar aquela sua adega lá, hein? Que vocês acabaram, né? Eu sou um cliente assíduo lá. Da Vinhos do Mundo é do general? Não, não. Não, ainda não. Ah, bom. Do Vinhos do Mundo, sim. E outros hoje acabamos com a adega dele? Ah, então não. Vem? Ainda não tinha essa hora aí. Mas está a hora dele passar na Vinhos do Mundo e recuperar a força daquela adega. Muito bom. E tu também compras na Vinhos do Mundo, Eduardo? Sim, é muito bom. Tanto ali na Cristóvão, quanto ali na Milo Pessar. É, na Cristóvão, né? É. E aqui na Getúlio também. O César Pachico só compra aqui na Getúlio. É, aqui é um acelado, acaba não vindo tanto. É, mas é uma bela loja aqui também, né? O general Mioto está mandando mensagem aqui para nós, né? Já mandou para mim aqui. Já mandou? Maravilha. Você alguma vez já se perguntou se existe algum seguro que seja ou que veja a sua empresa menos como uma pólice e mais como um negócio? Já visse isso, Luiz Fernando? Pois a resposta é o seguro empresarial Unicred. O jeito certo de você trabalhar com tranquilidade e prosperidade. Fale com seu gerente Unicred e conheça todos os benefícios. Unicred, aqui todo mundo prospera e vence. Eu sou um sócio da Unicred. É sócio que eu posso chamar? Ou sou um cooperado? Não, é sócio. Unicred. Sócio cooperado da Unicred. É uma maravilha, espetacular. E aqui vem um convite para quem quer aproveitar o inverno, está apaixonado. Pois viva o Aqualocos do Inverno. O parque está aberto e tem muita natureza com área de fazenda, além de montanhas russas, shows, muitas atrações e diversões para você brincar. E paralelamente a isso tem o hotel. Quer dizer, vai lá, brinca, faz tudo isso e ainda um belo hotel em meio à natureza. Vem que espetáculo. Está aberto o ano todo. Veja no site aqualocos.com.br. Bacana, não é? Perfeito. Perfeito, não é? Então, depois vamos falar com o Fabiano Brogni, do Aqualocos. Filho de Leadorino Brogni, para o senhor experimentar essas belezas do Aqualocos no inverno. Estou... Estou vai virar um menino outra vez. Estou não. Eu fiz agora o... Onde? O Mel, entrei em três coroas. Em Capão, em Capão, em Capão. Estrada do Mar. Estrada do Mar. Estrada do Mar. Na estrada do Mar. Onde é o parque lá? É, Capão. É, Capão. É, Capão. Eu já ia dizer que era grande cachoeira, mas é muita ousadia a mim. Eu posso dizer que é grande de todos. E agora vamos ao quadro saúde, aqui no Pampa Debate, com o nosso PhD em Ecologia, titular do Clínicas, do Ernesto Ornelli, sócio fundador do Instituto Ecológico Capla. Doutor Gilberto Schwarzman. Então, fique com o nosso proprietário da Vinícola, Laurenti. 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 Então, vamos. Onde é que é? Barra do Ribeiro. Então, vamos ao nosso doutor professor Gilberto Schwarzman. Fale, Gilberto. Olá, Paulo Sérgio e amigos da TV Pampa. O câncer do intestino é um dos mais comuns em nosso estado. E é muito fácil evitá-lo. Basta que homens e mulheres, a partir dos 50 anos de idade, façam um exame chamado colonoscopia. E se tiver casos de câncer de intestino na família, o exame deve ser feito antes dos 50. Converse sobre isso com seu médico. Obrigado, doutor Gilberto. Aí, pô, ali ele domina, ali, aquela região. E a Laurenti também tem vinhos espetaculares. Mas passe na Vinícola do Mundo e reponha a sua adega. Faça como o general Denardi, que está recompondo a adega depois que ela foi devastada por os amigos que estiveram na sua casa. Isso. Três sábados atrás? Dois sábados atrás. É tantos sábados que eu já estou perdido. O general Mioto mandou aqui, ele fez uma homenagem aos soldados da Brigada mortos em ação, em defesa da população de bem. Então, parabéns ao general Mioto, as Forças Armadas e Humanas, as Forças de Segurança do Estado, né? Porque é lamentável, né? Esses meninos estão... Esse menino foi recém-formado. Agora está saindo mais uma leva. Ele mandou para mim também a mesma coisa. E eu vou... Ele agora tem mais uma leva de soldados sendo formados. Inclusive, nós cedemos a nossa casa lá na Expo Inter para servir de sala de aula. O Coronel Amorim esteve ontem aqui e fez um belíssimo trabalho na formação desse garoto. Mas belíssimo, eu acompanhei o trabalho do Coronel Amorim. O senhor queria se manifestar a respeito dos soldados? Não. Nós... Que pereceram ante o crime. O Mioto também me mandou. Mas eu quero aproveitar a oportunidade para falar sobre a obra de duplicação da BR-116. A parte que o Exército está realizando. Então, coube ao Exército um trecho de Guaíba até Tapes, em torno aí de 50 quilômetros. O DENIT já repassou a verba. Para se ter uma ideia, já estão... Quer dizer que a Barra do Ribeiro vai ser também beneficiada pela obra do Exército? Vai ser beneficiada. O primeiro trecho é de Guaíba até Barra do Ribeiro. Depois de Barra do Ribeiro até Tapes. Isso dá na hora de 50 quilômetros, esse trecho todo. Já tem em torno de 180 soldados, maquinaria. Iniciaram os trabalhos em janeiro. Talvez até o fim do ano já se entregue os primeiros 10, 15 quilômetros. E o tempo da obra são 38, como já passou aí um tempo. Eu acredito que em 36 meses, 35 meses, estará pronto a duplicação da BR-116 até Tapes. Bela notícia. Isso será... Então, é uma notícia muito boa para o pessoal da Zona Sul do Estado, né? E que é o trabalho fazer nessa área, né? É porque a quantidade de... Não é nessa área, em várias áreas. Não, mas nem essa área. Como a gente está falando dessa área, especificamente dessa área também... É, o valor da espessura é aquele previsto. Não é o que está no contrato muitas vezes. Exato. Então, pode os senhores acreditar que serão... Se o exército tivesse feito a duplicação da ponte do Guaíba, teria reduzido em 40 centímetros a altura da ponte ali do saco do jacaré? Olha, eu acho que aí é um problema de... Que me desculpe os engenheiros. Porque quem deixou passar essa, marcou bobagem. O engenheiro. Como é que um engenheiro vai apresentar um projeto sabendo que o rio pode subir, pode... Mas não é um projeto que está certo. A obra que foi feita... A obra que foi feita. A obra que foi feita não tem nada a ver com o engenheiro. Apure-se e verifique quem é o culpado. As responsabilidades. É uma área de responsabilidade. Se não for assim, nós vamos ter muito tempo, muitas vezes, interditada a ponte. É, mas vou deixar eu dizer bem na verdade, né? Ali foi... Outro dia eu passei ali com o meu amigo Mário Darós, passamos por baixo da ponte. É interessante que essa ponte nova, essa parte nova no saco do jacaré, dá para passar de lancha, né? Consegue passar, sentar na lancha toda. E a outra ponte é três vezes mais alta que aquela. É um absurdo. Que agora fica as duas pontes, né? E toda essa parte de aterramento são pilotistas. E essa parte, lamentavelmente, meteram a mão. Essa aqui é a verdade. Passa a lancha dependendo do nível do rio, né? Tá bom, claro. Tem essa. Tem essa. Bom, Sérgio, se me permite, se eu gostaria de fazer aqui uma saudação a todos os deputados gaúchos que votaram a favor... O bom está mandando aqui. ...da reforma da Previdência. Então, acho que a gente tem que exaltar. Afonso Rã, o Seu Moreira, Bibo Nunes, Carlos Gomes... Alguns que votaram até contra... O Daniel da TV foi nosso colega. Eu só quero ler aqui para... Ótimo. Até aproveitando o bom aqui que mandou. O Daniel, que é conhecido como Daniel da TV, o Terciac, que foi nosso colega lá da TV Pampa. O Dan Leio, o Darciso Peroni, Giovanni Scherini, Giovanni Feltz, Jerônimo Gergen, Lisane Bayer, Lucas Redeker, Marcelo Van Raten, Marcelo Moraes, Márcio Biolk, Marlon Santos, Maurício Ziedrich, Nereu Crispim, Onyx Lorenzoni, Pedro Vestifalen, Sanderson e Santini. Esses foram que votaram a favor. Alguns tiveram a coragem de votar contra aquilo que o partido tinha designado. Então, isso é importante a gente ressaltar isso, porque a gente cobra muito que os políticos façam o seu papel e quando tem coragem a gente tem que exaltar essa atuação. Então, acho importante isso, falarmos da reforma da Previdência e também exaltar, aí falasse o nome do deputado Jerônimo Gergen, que também está à frente da MP da Liberdade Econômica, junto com o nosso amigo Paulo Ebel, que esteve aqui contigo. Essas duas frentes podem destravar os negócios, a economia, nos próximos meses. Então, a gente vê em Brasília coisas acontecendo para que a economia possa andar e o Brasil possa crescer, o Estado. Então, exaltar essa atuação dos deputados, do secretário, do Ministério da Economia, como o Marcel falou muito bem, técnicos. O Ministério da Economia é todo feito por técnicos. Eu tenho certeza que é o ministério que mais atua de forma contundente dentro do governo federal. Então, o secretário Paulo Ebel, o secretário Salim Matar, alguns nomes aí. Então, eu deixo aqui o meu ar de confiança que as coisas vão começar a andar daqui para a frente. Carlos Fernando, aí a questão do produtor rural, o meio rural que envolve aí pessoas de toda a ordem, para a Farsul, produtor rural não tem tamanho. Mas ficou bem dentro daquilo que foi colocado, as soluções para a Previdência? Muito bem colocada a Frente Parlamentar do Pecuário, na pessoa do nosso deputado Alceu Moreiro, que é o presidente da Frente. Tem feito um belíssimo trabalho e desde o início ele pautou. Porque existem diferenças ainda, né? Principalmente na geração com mais idade, mais experiente. Realmente sofreu um pouquinho mais. Não tinha as tecnologias que hoje tem no campo. Hoje, a minha geração vai ter já tratores mais fisticados. O modelo de produção é outro, completamente diferente. Então, realmente, se fez justiça, no momento adequado, agora, de manutenção da idade rural. Embora a gente tenha apoiado 100% da reforma da Previdência, foi importante essa colocação. Os deputados entenderam, o próprio governo, a pessoa do Paulo Gatos, entendeu, foi sensível a esse ponto. Pega o Nordeste, por exemplo, né, Paulo Sérgio? O Nordeste tem características, o sertão nordestino, por exemplo, que as pessoas com 50 anos no campo são mais sofridas. Então, realmente, a idade mínima no campo deve ser diferente em relação a essas questões do Brasil. Ser um país continental, se fazia necessário. Mas nos atendeu em contento. Não me soma aqui ao comentário do Eduardo. Muito importante. E dizer também que, na questão da MP da Liberdade Ecolâmica, o deputado Gerardo Esteve, na Farsul, debateu conosco, né? Está aprimorando o texto, ainda é importantíssimo para sair. E também ressaltar o trabalho da Assembleia Legislativa Gaúcha, que também aprovou a LDO clara, transparente com a realidade orçamentária do Estado, que está em déficit, ou seja, teve coragem de aprovar assim, mesmo, a gente sabe, com os ruídos dos outros poderes. Mas foi importante o governo do Eduardo bancar esse... Mas você acha que vai judicializar isso tudo? Vocês acham que judicializa? O Ministério Público disse que vai. Afirmou que vai. Mas a gente espera que não, porque a realidade é essa, né? Eu espero, sinceramente, que não. Eu chego a ficar, muitas vezes, eu fico, às vezes, em dúvida. Tem-se uma previsão de arrecadação. Aí, quem tem a responsabilidade de fazê-lo, que é o poder legislativo, o faz. Muito bem. Aí vem um juiz, e assim, não, não, negativo, certo? Tem que dar aumento. Aí eu perguntaria assim, muito bem, o senhor vai tirar do seu bolso para pagar? São coisas que eu não consigo entender. Ele não tem, vamos dizer assim... Autonomia? Ele não tem a competência. Eu diria que é a competência para dizer se vai ter aumento ou não vai. Quem tem essa competência, inclusive, pela própria legislação, no caso, a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, quem é? É a Assembleia Legislativa. É ela que tem a competência. Então, não pode ser alguém... Ah, o procurador vai... Lamento, tia. E eu vou dizer uma coisa. Eu vivi, eu vivi, os senhores sabem, eu fui adido na Itália. Eu vivi, naquele período, duas situações bastante interessantes. Eu vi a situação da Grécia, que a Grécia acabou. Eles não tinham dinheiro para pagar ninguém. Não tinha. E Portugal, que naquela época estava vivendo, que chegou muito próximo da situação da Grécia, muito próximo, mas conseguiu ainda reverter. E nós estamos caminhando, estávamos caminhando, para a mesma situação, ou de Portugal ou da Grécia. Agora, não vamos nos iludir, achar que essa reforma da Previdência coloca o Brasil num patamar de Canadá, de Austrália, de... Não, não. Convém. A reforma, eu acho que houve um erro de pública, não. Eu acho que a pessoa tem que ser entusiasta, tem que vender a imagem do Brasil. A reforma da Previdência foi necessária. Vai acontecer e não vai acontecer nada. Nada na economia brasileira. Nada. Exato, não. Vai acontecer... As reformas precisam para acontecer isso é outra. Até porque o governo não fez a sua parte. Continua levando 30% da DRU, tirando da Previdência. O dinheiro da Previdência não é do governo. E ele toma o dinheiro, ele ganha para administrar. O FAT, assaltaram o FAT, o dinheiro do FAT foi embora. Estavam levando para o BNDES o dinheiro do FAT. E aí tudo está acontecendo. Construímos Brasília com o dinheiro da Previdência, acabamos com os institutos todos. Construímos Itaipu, construímos a Ponte Rio Niterói com o dinheiro da Previdência. E jamais foi devolvido. E quem está pagando essa conta, por tudo isso que aconteceu no passado, e por os assaltos, pela roubalheira, quem está pagando é o povo brasileiro. Esse que está pagando é a Previdência. Nós temos que ter cuidado com isso. Isso não vai mudar o Brasil. Mas acho que é um começo, né, Paulo Sérgio? Acho que é um início. Sim, a reforma trabalhista, a modernização, já foi um começo. Mas não aconteceu nada. Paulo, eu acho que isso é um começo de uma série de ações. Paulo, o que você falou aqui foi o que nos levou, o que você falou sobre Brasília, sobre ponte não sei o quê. Brasília foi uma aventura, construímos Brasília, uma aventura. Um país pobre como nós foi construir uma capital federal. E aí entra, entra. Isso que você falou foi o que nos trouxe a esta situação que nós estamos vivendo. Muito bem. Isto nós estamos vivendo. E como é que nós vamos sair disso? Como é que nós vamos fazer? O povo paga. Tchê, mas sempre foi assim. Começou lá em Brasília, nos anos 50. Eu era garotinho. Não fala em garotinho, está preso. Garotinho. E eu vivi isso. Então, eu estou dizendo que realmente nós precisamos achar soluções. Os bandidos... A solução é linha dura. É linha dura. Vamos acabar. Bom, ladrão, corrupção, é prisão perpétua. Eu sou favorável pela pena de morte, que o Bolsonaro era, também mudou. Era a favor ao aborto, mudou. Ele mudou muitas coisas. Aquela radicalização que ele tinha, infelizmente, coisas que precisavam de energia para mudar. E penas duríssimas mudou, infelizmente. Pois é, hoje eles pegaram aí quatro toneladas de maconha, acho que foi pego. E a juíza foram pegos em flagrante. E aí, os meliantes foram presos, presos com flagrante. E aí, chegaram e disseram que apanharam. Muito obrigado. E aí, foi mudada a sentença da juíza para não para preventivo. Porque eles tinham apanhado. Sendo que a polícia disse que eles se apanharam porque eles estavam tentando fugir. Estavam vindo contra. Então, é nessas posições que tem umas distorções, que aí a população não consegue. O sujeito está com quatro toneladas de... Para quem for. Para quem for, para que seja. E aí, é porque apanhou da polícia. E tem que criminalizar o usuário também. O usuário tem que ser criminalizado também. Ele financia. Ou então legaliza. Exato, exato. Ele financia. A senhora e o senhor que... Ah, o que é a segurança. Veja como é que está o seu filho. Veja como é que está a sua filha. Veja com quem ele anda. O que é que tem fumado, o que é que tem cheirado. Porque é esse, é esse pessoal que financia o tráfico, que gera toda essa insegurança. E eles não respeitam a lei. Eles compram armas as melhores possíveis. E matam. Matam por qualquer coisa. E é isso que nós estamos vendo. O Fernandes, você acompanha bem ali os dados, né? Não sei como é que está lá na FASUR, principalmente com o crime no campo e tal. Mas é a verdade, tia. É a verdade. Mas só o seguinte. Eu acho que nós já passamos para outro setor. Nós estamos falando em reforma. E a reforma foi um problema econômico. Agora já estamos passando para a segurança. Vamos com calma. Na reforma foi um mal necessário. Eu acho que precisamos fazer a reforma. O que acontece é que eu acho que o governo transmitiu uma imagem de comunicação muito altamente positiva. Não, se fizer a reforma, todo mundo vai... Não vai ter mais problema desempregados. Não vai ter... Não vai ter mais problema desempregado. Não vai ter mais nada. Não é assim. Eu acho que o... Vamos dizer assim. O Congresso está indo muito bem. Que depois da reforma, vamos fazer a reforma tributária. O que nós trouxemos é muito grande. Acho que foi um início. Quer dizer, uma coisa levando a outra. Não é a reforma que está sendo um jogo que vai transmitir e vai dar empregos para a nossa população. Não é isso. É o conjunto. O que vai dar emprego e renda para a nossa população? Se você desenvolver as indústrias, a roda econômica começar a girar, teríamos emprego. Eu esperava, sinceramente, o Bolsonaro. Eu defendi o Bolsonaro, esteve aqui no programa. A gente está aqui na capa do Pampa Debates. Eu esperava o seguinte. Acaba com o Bolsa Família. Primeira coisa. Vamos dar emprego para as pessoas. Hoje tem bisnetos que não viram o bisavô trabalhar. São pais e mães aos 14, 15 de idade. Então, a velocidade, em 40 anos, se constrói quatro gerações, praticamente. Não viram os pais trabalhar. Tem que fazer mutirões de trabalho. Botar as pessoas no trabalho e acabar com beremerência. Não adianta nada isso aí. Vamos botar as pessoas no trabalho para ter dignidade. E só o trabalho aumenta a dignidade do ser humano. E aí, essas linhas duras que nós precisaríamos. Botar na cadeia, botar na cadeia contraventor, contraventor. É corrupto, é serial killer, tem cadeia, tem que ser prisão perpétua. Roubou, é prisão perpétua. Já matou gente no hospital, matou gente na segurança, no trânsito. É por isso que entra segurança. Se não tiver linha dura, não vai adiantar. Não vai adiantar. Ó, Sérgio, a única coisa que eu acho dessa reforma, por exemplo, é o que disse o Túlio Milano, que foi muito bem. Teremos agora na rua velhos que vão ter que optar entre ganhar comida ou remédio, comprar remédio. Por quê? Porque, imagina, vão ganhar 60% de um salário mínimo. Ou então dá um tiro na cabeça. O que vai sobrar? Então, eu acho que aí... É dura, mas é verdade. Pegou demais. Eu acho que foi demais. Precisava de uma reforma, tudo bem. Mas eu acho que para as classes inferiores ela foi muito rígida. E isso eu acho que teria que acertar um pouco. Mas de qualquer maneira, com a tributária nós teremos futuramente empregos e esse Brasil vai melhorar. Reduziu o custo do Brasil, né, General? Exato. Para ter investimento tem que ter segurança jurídica, claro, para os investidores virem investir no Brasil. A reforma previdenciária é uma exigência para isso. Investimento de infraestrutura, regras claras... Marília Dias, olha o que ela está dizendo aqui, Luiz Fernando. Boa noite. Acabaram na Câmara de votar o destaque. Terminaram com a pensão da viúva e o viúvo. Em caso de morte de um, a família ficará apenas com o salário mínimo. Acabaram de colocar os viúvos na linha da miséria do país. Triste, muito triste. Marília, parabéns. Lamentável, Luiz. Parabéns. Eu acho que muito triste. Lamentável. E aí a gente dizia isso, não é PT, é contra o Bolsonaro, não tem nada a ver com isso. Não tem nada, não tem nada. Por favor. Aqui tem, pô, tem infinidade aqui, estou com 532 WhatsApps já aqui, que diz o seguinte, a Xústia recebe pensão porque é filha de militar. Não recebe. Não recebe. Não recebe, não é correto, não é verdadeiro isso. Não, é fake. É fake, não é verdadeiro. O pai dele era militar, mas não recebe nada. Vocês acham que a reforma vai baixar os impostos, extinguir algum... Vocês acham que com a reforma vai acabar impostos ou vão extinguir alguns ou vão continuar cobrando? A tributária deve começar simplificando o modelo, que isso já atrasa a burocracia, que a gente já perde de horas, de tempo, isso aí já é um custo inicial muito grande. Se vai ter uma diminuição no número de impostos, a taxa regressiva, eu acredito que ao longo do tempo deve acontecer, sim. Eu acredito que o governo, sendo mais eficiente, ele tem capital para diminuir o imposto. Mas acho que o primordial no início é ter uma simplificação. Hoje é um cipoal tributário que o empresário, o empreendedor não tem como. É horas perdidas. Então, essa é a linha que acredito que a reforma tributária deve previdenciar. O presidente do Uniodonto, qual a diferença da Uniodonto para uma empresa de capital? Os preços são menores no Uniodonto? Ele está perguntando o Eduardo Neumann aqui. Um abraço a ele. Um abraço. Então, Eduardo... O Eduardo Neumann não é coronel? Não é dentista militar? Não foi? Não me lembro. Eu acho que foi. Lá na Policlínica? Ele foi, sim. Eu acho que é esse. Eu acho que é o Marcos. Conheci ele como major. Está na reserva já. O Uniodonto, por ser uma cooperativa, todo o capital que entra, se tira a nossa despesa administrativa e o resto vai para o cooperado, vai para o sócio. Então, a gente procura pagar da melhor forma possível o nosso cooperado. Se ela é mais cara ou não, hoje em dia o mercado de operadores odontológicos é feroz. Com quem é que o Uniodonto briga hoje na venda de planos odontológicos? Banco do Brasil, Bradesco, até com seguradora, Porto Seguro, vendendo plano odontológico. Quem é que tem a expertise de plano odontológico? É dentista. E a Uniodonto é formada por dentistas. Isso aí é fundamental. Então, o valor, que eu acredito que ele tenha se referido, do valor que a gente paga. Hoje a gente remunera o nosso cooperado melhor do que qualquer outra operadora. Boa noite, Paulo Sérgio. Um forte abraço especial ao Luiz Fernando, aqui de Itapes, sempre na audiência do programa que respeita tanto o agro. Genésio Moraes, presidente do Sindicato Rural de Itapes. Um abração para o Genésio aí também. Que é o presidente do Sindicato Rural da Barra? Da Barra Amarilha. Amarilha. Que é a diretora da Força Sul também. Terra Lopes. Que é a diretora da Força Sul também. Paulo Sérgio, gostaria que algum dos convidados pudesse comentar como fica da nova previdência se o aposentado deficiente com ganho de R$ 3.000, mais 25% por lei, tem direito para acompanhante. R$ 750, total R$ 3.750. No caso de morte vai ter uma perda de R$ 750. E o que mais? O Eduardo Cloir de Porto Alegre. Está meio confuso aqui a questão do Cloir. E aí também a gente não sabe ainda. Tem que esperar. E também não sabe ainda o que vai ser. Tem o Senado ainda. Tem que ir no final dela. Aliás, no Senado a ideia é que volte estados e municípios. Que é fundamental. É. O deputado Marcelo Barra tem feito. E se o Senado voltar isso, volta para a Câmara. Exato. Já para voltar. Me atrevo a corrigir o general Denardi. É proibido pela Constituição Federal e é tipificado como caso de nepotismo. Que tanto se lutou para conquistar esta proibição. Carlos Chagas está dizendo. É isso aí o ministro falou. O ministro do STF falou. Vamos ver. Sobre a indicação? É. Isso... Mas botar a filha dele como desembargadora também é fácil, né? Eu acho que acima de tudo é antiético. É o ato. Isso é o problema. Isso eu também concordo. Boa noite, Paulo Sérgio. Bancada repleta de liberais. Quanto ao 02 de Machadouro. 02, Eduardo? Eduardo? Não, ele é 03. 02, Eduardo. O 02 é lamentável. O 02 é o senador e o 03 é o vereador. O vereador. Se fossem outros governos, estes mesmos que acham antiético ou inadequado, estariam berrando. A boçalidade realmente está difícil de engolir. Quem não concorda é comunista. Antônio de Santa Rosa. Mas a Maria não concordou aqui. Então é comunista. Então todo mundo é comunista aqui. Ah, quem não concordou é comunista. Quem não concordou é comunista. Boa noite, Paulo Sérgio. Pergunte aos ilustres militares que compõem a mesa a respeito das fonturas de traficantes das 4 toneladas. Já foi dito aqui no dia de ontem. É infamigerada audiência de custódia. Eu desisti de tudo. Larguei. Estou indo embora. O Jair de Porto Alegre. O Jair já foi até comentado. Já. Falou super bem, Júlio César Marcial. Disse tudo. Sou o Nick Hommel Schlager. Sucesso para todos. Show de programa. Muito obrigado, Nick. Conhece ele? Não. Eu tenho um fã clube aqui. Já está começando. Por que ele não nomeia o Olavo de Carvalho? Que fala bem inglês. Bora lá e já economizaria bastante. É o Kindness. Ao menos deve ser fluente em direc... Como é? Em direc slangs. O Álvaro. É o Olavo de Carvalho? Já está lá, né? É uma ideia. Imagina agora o Eduardo próximo do guru. Do guru. Hein? Azar. Deve ter sido o guru. Boa noite, pessoal da bancada. Nosso presidente, com suas atitudes, só comprova que não está preparado para combinar com o nosso país. Estamos navegando sem rumo. Oremos o Ronaldo de Porto Alegre. É isso que gera, né? Aí é um mar de críticas aí desnecessárias. O presidente está gastando capital político. Os filhos em desserviço, já que seguidamente estão gerando polêmicas desgastantes. O povo não votou nestes, e sim no pai. Não podemos acreditar na indicação do filho Eduardo para embaixador. Se ocorrer uma abertura de espaço para criticar, vamos criticar. Jó Lisboa, Guelos e Erechim. São pessoas que eu conheço aqui, são bolsonaristas. Que estão se manifestando. O Guelos de lá de Erechim está sempre no programa. Sempre dando a contratação aqui por hoje. E tem muitas boas ações do governo. O Eduardo lembrou bem a questão da MP8-1. Agora é falando da Previdência. Uma série de ações positivas no Ministério da Agricultura, no Ministério do Meio Ambiente. E isso acaba sendo manchado por uma indicação, suposta indicação. Aqui é o que eu disse, não é o momento. Não foi o momento de propor isso. Por favor, não se preocupe com o Bolsonaro pelos próximos dias. Hoje à tarde ele extraiu um dente e vai ficar em repouso. Não vai falar nesses dias. O Tadeu de Erechim. Essa é para uma sexta-feira. Muito bom. Pelo amor de Deus, quantas bobagens. O presidente Bolsonaro vai dizer e fazer até o final, será verdade? Onde estão os seus assessores? Ele precisaria de uma terapia, curso de gestão pública urgente. Gleide Valério está dizendo. Se for pelo dente, para ele parar de falar. Extraíram, então precisa que fale, né? O que pode falar, né? Boa noite, Paulo Sérgio. Hoje a bancada está repleta de machos, homens sérios e com credibilidade, trabalhando pelo progresso do Estado. Está vendo? Agora é lamentável nós termos que ir já para o ponto final, né? Com tantos assuntos mais. Como Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Brigadeiro Raul José Ferradia, seu ponto final. Bom, eu queria só agradecer aqui as pessoas que estavam nos acompanhando aqui, pelo Facebook, pelo WhatsApp. É realmente reconfortante a gente ver a interação que o teu programa traz e a participação direta, certo? Dos nossos telespectadores e dos nossos internautas. Mas, como de praxe, certo? Eu queria deixar um abraço especial hoje a dois, três militares que eu encontrei hoje lá no Comar. Que é o subocial Silva Santos, o subocial Lopes e o coronel Carra. A vocês, certo? Que são veteranos, né? Porque não é o pessoal da Iná... São veteranos. O nosso abraço. E o meu beijo tradicional, certo? Que eu não podia deixar de fazer, senão você ia falar. Então fica o meu beijo. Sexta-feira. Certo? Sexta-feira. Certo? Pra Sandra. Então, o meu beijo aí pra você. Um beijo. Tem poesia hoje. Certo? Não. Hoje não tem poesia. Certo. Doutor Julio Maciel, nosso presidente Daniel Doutor, seu ponto final. Meu ponto final, sem dúvida nenhuma, vai pro cooperativismo gaúcho. Que recentemente o professor Virgílio lançou os números de 2018 e o crescimento do cooperativismo gaúcho foi de 12,13%. A Uniodonto acompanhou também esse crescimento. E a gente vem lutando pra crescer cada vez mais. Se tudo o que a gente falou aqui, o Luiz Fernando, o Fernandes, o que a gente falou de economia, se realmente tudo se configurar pro bem, o cooperativismo vai ser... vai estar nadando de braçada tranquilamente. Então vai pro cooperativismo. Eu volto e meia, digo aqui, se o Brasil fosse gerido tal qual a cooperativa, nós teríamos outro país. Lamentavelmente não é. Luiz Fernando Cavaleiro Pires, quase saiu o marcial aí. Seu ponto final, Luciano. Agradecer, né, Paulo Sérgio, dizer que é um prazer muito grande mesmo estar aqui com vocês, compartilhar essas experiências, pessoas que eu admiro muito. E dizer que o meu ponto final, então, já que eu sou também sobrinho do cooperativista nato, que é o Paulo Pires... Paulinho Pires, grande abraço, Paulinho. Paulinho Pires. Abraço, Paulinho. Meu lateralzinho preferido, viu? Lateral preferido. Olha bem o Paulo Pires. Melhor que o Mineto. Eu realmente prendi muito pro tio lá também, ele é um defensor muito do cooperativismo. E um abraço para os produtores rurais gaúchos, que mesmo na crise têm enfrentado bem, produzido cada vez mais, apesar de todas as adversidades que a gente costuma dizer, né, Eduardo, do custo do Brasil, entre outras coisas. Obrigado mesmo. Eduardo Fernandes, seu ponto final. Bom, meu ponto final, primeiro agradecer por estar aqui contigo novamente. Vou saudar a figura do Rogério Marinho, que é o grande articulador dessa reforma da Previdência. Saudar os nossos secretários Paulo Hebel, Jerônimo Gergui. Também quero parabenizar a cidade de Bagé, o nosso presidente Lardo, o presidente Hebelão, da família do meu pai também, Olivella Fernandes, que está de aniversário hoje. Então quero fazer uma saudação à cidade de Bagé. Vou também mandar um beijo à minha prima Sandra Cravetes, que é uma telespectadora assídua aqui, que está de aniversário hoje. E quero dizer que realmente o que a gente falou do cooperativismo, hoje a gente teve, essa semana a gente teve a inauguração da cooperativa Santa Clara, em Casca. Investimento de mais de 100 milhões de reais, gerando empregos. Um abraço para o nosso Alexandre Guerra, né? Exato. Então a gente vê o cooperativismo fazendo com que o Estado cresça. A gente tem, acredito que a força do cooperativismo aqui no Estado é cada vez maior. E isso mostra que o desenvolvimento do Rio Grande do Sul vem através da livre iniciativa, vem através do desenvolvimento das ações dos empreendedorismos. Então, te agradeço novamente por estar nessa bancada, nesse teu programa tão qualificado. Paulo Sérgio, como vejo que presta as continência, acredito que goste dos militares. O Ricardo Alfonso Sintes, que eu sou apaixonado pelos militares, e ele pelos desembargadores. Eu tenho meus generais preferidos e ele tem os desembargadores deles, né? Cada um fica com o seu. Sou o oficial do R2 e estamos com a missão de resgatar a história do NPOR do 19º Batalhão de Infantaria. Temos dificuldade de alcançar todos. Se possível, poderia passar o endereço eletrônico para aqueles que tenham vontade de entrar em contato? 19-NPOR.net N-P-O-R.net Segundo o tenente R2 Ferreira e segundo o tenente R2 Santana. Tá mandando aqui o Luiz Antônio Ferreira de Novo Hamburgo. General, o seu ponto final. Bom, meu ponto final, não poderia deixar de ser, é um parabenizar a nossa Câmara de Deputados pela iniciativa da reforma. Mal ou bem, eu já falei aqui que poderia ser melhor, mas de qualquer maneira, foi um início que vai ser bastante proveitoso para o nosso país. E desejar também que continue nessa vontade de reformas que venha logo à tributária e, particularmente, à política. Só isso. Paulo Sérgio, tudo bem? Um grande abraço aos participantes. Concordo que o Bolsonaro erra neste momento em indicar o seu filho. Mas ouvir o ex-diplomata Rubens Recúpero ser contra é demais. Ele, em 94, disse ao repórter Carlos Monforte, seu cunhado da Globo, não tenho escrúpulos. O que é bom, a gente fatura. O que é ruim, a gente esconde. Morei em Barra do Ribeiro, entre 57 e 65, conheci o João Luiz Maciel, Marileia Maciel. Seriam irmãos do doutor Júlio César. Abraços, Cialdino Inda. Estou te mandando um abraço aqui. Muito obrigado. Pô, está vendo? São meus irmãos. São meus irmãos. Pois, e Grande Barra do Ribeiro faz divisa com a Grande Cachoeira. Porto Alegre faz parte. Divisa não, fronteira. Vizinho, farroupilha, viu? Vizinho, farroupilha. Cachoeira é como um país, é um principado. É um principado. Boa noite, Paulo Sérgio de Bancada. Parabéns, só gente boa. Abraço ao general e ao nosso brigadeiro. Só fala o que é correto. Só militar da reserva para entender. Sou de Santiago Sérgio Sarturi. Oh! Sérgio Sarturi. Deve ser um parente do Nenito Sarturi. Deve ser, deve ser. Oh, nosso cantor, grande cantor. Aliás, por falar em Jaguarão, tem que mandar um abraço. Jaguarão não, Santiago. Tem que mandar um abraço para o Rui Armando Gessinger. Aí sim, desembargador. Um beijo, Rui. Aniversariando hoje, o ministro Marco Aurélio Mendes Farias Melo. Eu não sabia que ele tinha todo esse nome. A desembargadora Wanderlei Terezinha Tremea Kubiak. O deputado federal Pompeu de Matos. O Enio Reis, da nossa empresa de transportes aqui do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. A Lúcia Zukovski. O Daniel Skorovonski, publicitário. Saudades do Carlos Ming. O nosso ministro meio ambiente. Ministro meio ambiente. O Cairo Bueno de Camargo, coronel reformado. Luiz Fernando Pinedo Roman Rosso. Um grande abraço a ele, entre tantos aniversariantes. A Roberta Couto, nossa colega aqui. Essa também, vai noivar agora no aniversário. O noivo já comprou até as alianças. Anel e tudo mais. Já comprasse, não. Siga o exemplo de Pedro Silber. É, né? Claro. Ah, você. O César Santolin também. A Verônica Leal. E o Fernando Schwalbe, entre tantos aniversariantes de hoje. A Maria Eduarda Maiaruga também. O Eric Camargo, entre tantos aniversariantes. A Continência. Agora chegou o momento da Continência. Os meninos aí do NPOF. Vamos começar para o general, a Continência? Vamos começar. Eu vou... A minha Continência vai ser para o soldado Gustavo Azevedo Barbosa, que morreu em defesa da nossa população, em defesa de Porto Alegre. Por isso eu faço a minha Continência ao soldado. A sua Continência, Eduardo Fernandes? A minha Continência também aos soldados mortos em defesa da população. E os meus pêsames à família. Além da Continência, os pêsames a toda a família deles, que estavam aqui nos protegendo, é a frente do seu trabalho. Então, Continência a todos eles que... Esses três brigadianos que faleceram. Quatro. Teve um bem privado. Exato. São quatro. Vou me somar também na Continência aos brigadianos. Olha aqui, vou dar aqui para vocês esse lencinho na grupo, que usa óculos, para o celular, para tudo, é espetacular. Vou lhe dar um verde. Não, vou lhe dar um verde para o senhor e o senhor também. Não, não. Aqui, a educação a gente dá o primeiro para quem está mais afastado. Boa noite, Paulo Sérgio. Reformar a Previdência precisa? Retirar a pensão dos deficientes é necessário? Como explicar isso? Remy Henrique de Porto Alegre. Parabéns, Paulo Sérgio. A Previdência é mera cortina de fumaça. Remy Henrique de Porto Alegre. E aí, Brigadeiro? Na minha continência? É. Eu acho que o momento, já que volta e meia a gente se falou em segurança, eu queria realmente fazer uma continência regulamentar para os nossos amigos brigadianos, praças e oficiais. Porque eles têm consciência de que nós estamos numa guerra. Isto não é brincadeira. E essas pessoas, eles colocam as suas vidas, muitas vezes de seus familiares, também em prol da sociedade. E nós temos que reconhecer isso e apoiá-los incondicionalmente. Isso não é continência, isso não passa a tropa em revista? Não, não, mas é... É mais que uma continência. Tem que ser realmente em fato. Presidente, me soma o Brigadeiro Raul. Eu acho que a minha continência vai a toda a nossa Brigada Militar, que está na linha de frente aí todo dia. Escolhe, Brigadeiro, o que é? O verde ou... Não, eu já tenho o verde, eu fico com o azul. O azul, então vai o verde pro nosso presidente. Paulo Sérgio, eu acho que esse é um momento muito especial, porque é a primeira vez que eu vejo a bancada de um só pensamento e um só parabéns à continência. A nossa Brigada Militar. É verdade. 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 Paulo Sérgio, eu em 75 estagiei na Alemanha. A aposentadoria já naquela época era 65 anos para homens e mulheres. Hoje eu não sei. O Fred Wilson... 68. Já que é o de Capão da Canoa. Na Alemanha, 68 já. É, que beleza, né? Se fizesse... Tinha que fazer isso no Brasil. 65, e já que gosta tanto de imposto, aumentar a líquida, 1% para cada um de alíquida. Já estaria resolvido. Mas não criaram toda a celema para manter ilhas de excelência, de privilégios. As ilhas estão sendo mantidas. Por isso... E vão jogar nos estados e nos municípios uma carnificina. Porque nós temos 200 e tantos estados, municípios, perdão, que têm previdência própria, né? Própria. 2 mil e poucos. Não, aqui no Rio Grande do Sul. 200 e poucos. Vai ser uma loucura isso. Paulo Sérgio, quer dizer que a maior parte do povo brasileiro está errado? Tu que está certo, Wanderlei... Eu não estou dizendo que estou certo. Eu tenho minha opinião. Eu dou minha opinião, não dou opinião de ninguém. Quer dizer, então, que está certo, Wanderlei. Todo o povo brasileiro está a favor da reforma da Previdência. Tu trabalha só na iniciativa privada, no poder público. Tu tens algum nicho aí de privilégio? Eu não sei. Eu não tenho. Agora, bom. Wanderlei, um abraço para Wanderlei. Bom fim de semana. E a minha continência vai para o general Mioto, viu? Pela homenagem hoje que ele prestou ao soldado. Então, general Mioto. Geraldo, Antônio Mioto, né? Exato. Então, a ele, a minha continência. Obrigado, Luiz Fernando. Obrigado, Eduardo Fernandes. General. Meu grande amigo. Tudo de bola. Grande abraço aí. Brigadeiro. Da mesma forma, o presidente da Uniodonto. Obrigado. Obrigado. Dois estreantes, o Luiz Fernando e o nosso presidente da Uniodonto. Agora vem o nosso Jornal da Pampa, com nossos apresentadores, as nossas geradoras do Interno de Estado, aqui de Porto Alegre, a cônsul do Esporte Clube Internacional, que hoje está vestindo uma saia tigresa, sabe que elas são felizes do jogo? O Inter perdeu só de 1 a 0. E foi bom resultado para o Inter, eu vou te dizer, pode decidir aqui, tranquilamente. O general vai estar lá, não vai estar lá no general. Claro. Ah, está certo. Mas é preciso ter coragem, às vezes, na vida, viu? Quem entra em campo para empatar, normalmente perde ou empate. Uma vez eu vi um cara de coragem, que foi para cima e levou 7. Vamos. Mas aí, outros problemas. Vamos. Agora o Jornal da Pampa. Bom fim de semana a todos e até segunda-feira com mais um Papa Debates. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito simples Banris Sul. Simplesmente para ver você crescer. E sistema Ossergs Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.